O novo trabalho é uma sensação tão boa de cortar o tecido, o cheiro do tecido, o toque do tecido, a mistura de cores, os detalhes que se coloca nesse trabalho, o que tu vai criar, o que tu vai fazer. É uma sensação fantástica, fantástica mesmo, de a sua criatividade aflorando, se transformando. É um projeto se transformando em um sonho e um sonho se transformando em realidade. Muito bom!